Música Superior Tribunal de Justiça realiza seminários sobre a ampliação de precedentes em direitos humanos como forma de garantir a efetividade das normas e a construção dos julgados. Com a participação de especialistas e representantes do Poder Judiciário, o seminário foi aberto com uma palestra do ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, que falou sobre precedentes criminais e direitos humanos. Segundo o ministro, uma vinculação vertical dos precedentes, irradiando para todos os tribunais, permite a isonomia de tratamentos a todos os jurisdicionados em situações semelhantes. Quando opugnamos que se respeitem os precedentes, ou seja, que se observem diretrizes fixadas em julgamentos qualificados do Poder Judiciário, o que nós estamos pretendendo, em última análise, é a vigência de um dos mais caros valores de uma sociedade, que é a igualdade de tratamento entre seus cidadãos. Não apenas uma igualdade formal na lei, mas uma igualdade efetivamente material, uma igualdade que assegure a todos os indivíduos, e no caso os que têm acesso ao Poder Judiciário, que não só a lei seja de dê um tratamento igual, mas que o resultado da interpretação judicial seja igual, para situações idênticas. Realizado de forma totalmente online, o seminário debateu estratégias para ampliar a aplicação de precedentes, trazendo a garantia dos direitos e a efetividade das normas como fatores relevantes na construção dos julgados. O assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, Marcelo Marchiori, um dos mediadores das palestras, falou sobre um importante projeto estratégico que o STJ está desenvolvendo. Esse evento é um grande anseio do STJ, que está empenhado com um projeto estratégico inédito que nós temos aqui no STJ, que é a gestão de precedentes quanto a judicionados vulneráveis no Brasil. A íntegra do seminário está disponível no canal do STJ no YouTube.